Em governador Valadares, militares da 5ª Companhia realizaram uma visita em uma escola. São as ações da operação de proteção escolar lançada pelo comando da Polícia Militar em todo o estado de Minas Gerais, operação denominada de Atena. Noticiamos aqui ontem no MG Record. Os PMs visitam várias instituições com o objetivo de trazer segurança para os alunos, funcionários, professores, pais e principalmente para a população. Nos últimos dias, ameaças de ataques às escolas da cidade, divulgadas em redes sociais, assustou muita gente.